Boa tarde, Rede Paraíba de Televisão, programa Paraíba Meio Dia. Na Escola Técnica Federal da Paraíba, agora tem o Ensino Superior. Uma entrevista com o professor e diretor da escola, Braulio Pereira Lisbo. Professor, vamos falar inicialmente sobre essa conquista da Escola Técnica, qual seja, administrar curso superior. Sr. Maria, essa é uma luta que já vem sendo desenvolvida há alguns anos e hoje nós pudemos ter a satisfação de informar a comunidade paraibana desse êxito. Nós tivemos um grande apoio do nosso ministro de Educação, o professor Murilo de Avará Ringel, que desencadeou todo um processo de apoio à educação tecnológica em nosso país. E com isso foi encaminhado um projeto de lei ao Congresso Nacional, que teve o mês passado a aprovação na Câmara e recentemente, na semana passada, foi aprovado no Senado Federal. Estamos esperando que esta semana vá à Presidência da República para ser sancionada e a partir daí, então, a escola começa a trabalhar o seu projeto individual. Porque são transformadas as escolas em primeiro momento e a partir daí, cada escola deverá apresentar seu projeto de implantação gradativa. Agora, professor, no Brasil, todo o ingresso ao chamado terceiro grau é feito através do concurso vestibular. Como é que vai ser com a escola técnica? A escola técnica também procederá da mesma forma. É bem possível que nós vamos ter um vestibular um pouco diferenciado, mas em termos de conteúdo. Mas a forma, o procedimento de vestibular, este vai existir. Bom, a partir da sanção e da publicação, passa a ser Centro Federal de Ensino Superior. Centro Federal de Educação Tecnológica. Centro Federal de Educação Tecnológica. Não mais a denominação de escola técnica. E eu pergunto o seguinte, o ensino superior o senhor pretende implantar a partir de quando? Olha, esse período de implantação, ele vai percorrer mais ou menos um período de um ano a dois anos. Porque depende, além da implantação, da elaboração do projeto individual da escola, que já está em fase de andamento, nós temos um período de aprovação de toda a estrutura da instituição. O regimento, a estrutura organizacional, a implantação de alguns setores necessários ao atendimento do terceiro grau. Agora, a transformação da escola vai implicar também em reciclagem do corpo docente ou contratação de novos professores? Vai. Nós já estamos dentro de um processo de preparação. A nossa administração, durante os três anos e meio de nossa administração, que nós já vínhamos nos preparando para este futuro. E a escola já tem todo um trabalho elaborado na parte de formação de recursos humanos, tanto na área docente, como na área técnica administrativa. E, nesse ponto, a escola já está, vamos dizer assim, quase que pronta para encarar esse nível de terceiro grau. Agora, se faz necessário a preparação de alguns laboratórios, porque a implantação gradativa de cada instituição, a sua aprovação do seu projeto, vai estar ligado muito à questão da disponibilidade que você tem no momento. menos investimentos, aquela que tiver com condição, no momento da implantação, com menores gastos, menores investimentos em todos os sentidos, essas escolas certamente terão prioridade na sua implantação. Professor Braulio, eu gostaria de saber o seguinte, eu sei, talvez o senhor tenha condições de explicar isso. Foi apenas a promessa de um determinado político ou existia ou existe ainda um projeto para a criação da escola técnica federal em Campina Grande? Não, a escola de Campina Grande começou com uma proposta do senador Raimundo Lira, mas hoje ela se tornou uma proposta do Ministério, é tanto que está previsto para o orçamento de 95 recursos para a construção da escola. O terreno já foi doado pela Prefeitura, já existe o terreno doado, estamos aguardando apenas que o Ministério nos autorize a tomar as providências necessárias para o encaminhamento do projeto. Professor, acho que vai ser a nossa última pergunta. No primeiro instante, os senhores vão ampliar o número de cursos e vagas que oferecem? Não, os cursos regulares existentes em segundo grau, esses permanecem. Nós vamos abrir novos cursos a nível de terceiro grau sem concorrer com os cursos já existentes na universidade, mas esses cursos só serão definidos após o estudo que está sendo feito de mercado de trabalho, em convênio com a própria universidade e com a equipe de nossa escola. Nosso agradecimento ao diretor da Escola Técnica Federal da Paraíba, o professor Braulio. Muito obrigado, professor.